O projeto de lei orçamentária de 2018 já está em tramitação na Câmara. E para que você possa participar dessa discussão, iremos relembrar a importância da lei orçamentária anual para a nossa cidade. A lei orçamentária anual estima a receita e fixa as despesas para o exercício seguinte. Com base em estimativas de indicadores econômicos disponíveis no momento da elaboração da proposta orçamentária, a Prefeitura estima a receita para o ano seguinte, isto é, o quanto ela espera arrecadar para o ano que vem. E com base no quanto ela espera arrecadar no ano que vem, ela fixa as suas despesas, ou seja, o modo como ela pretende alocar esses recursos que esperam-se que sejam arrecadados. A Prefeitura também enviou para a Câmara dos Vereadores o projeto do Plano Plurianual. Você sabe o que é o PPA, Plano Plurianual? O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento de médio prazo da administração pública, no nosso caso aqui da Prefeitura de São Paulo. Ele estabelece os programas, ações, valores e metas das despesas de capital e as delas decorrentes, e também das despesas com programas de duração continuada. Ele sempre é elaborado no primeiro ano do mandato do prefeito e tem validade a partir do segundo ano do mandato, por um período de quatro anos. Então, o Plano Plurianual que chegou aqui na Casa, na Câmara Municipal de São Paulo, no mês passado, ele terá validade a partir do ano que vem, por um período de quatro anos. Viu como discutir o orçamento da cidade é importante? Para mais informações sobre o projeto de lei orçamentária ou do Plano Plurianual, também consultar a agenda de audiências públicas, acesse www.câmara.sp.gov.br barra orçamento 2018. Música Música